A questão da segurança hídrica, a conclusão da transposição do São Francisco com os seus eixos que permitirão a capilaridade na distribuição dessa água, tanto para a serventia da população, como também para resgatar a questão econômica de regiões que, tradicionalmente, têm dificuldade de acesso a esse importante ativo da sobrevivência humana, que é o semiárido brasileiro. Nós temos também uma preocupação em investirmos fortemente nessa convalidação do que é a tecnologia junto com a energia, junto com a irrigação, ou seja, fazemos um papel transversal de trazermos outros órgãos do governo que tenham ações em outras atividades para que nós possamos sintonizar a ação do governo no sentido de atender as necessidades cada vez maiores e legítimas da população do norte e nordeste do Brasil. Então, nós fomos orientados pelo presidente para olharmos com muito carinho para essa região e envidarmos esforços, fazemos uma grande mobilização para fazermos com que o nordeste sinta a presença, a mão amiga do governo federal.